Bom, boa tarde a todos. Dizer que é um prazer a gente estar aqui nesse momento aí para apresentar dois atletas que a gente acredita muito. Fizemos um trabalho grande aí para trazê-los. O Ortiz, um atleta que pelo currículo também dispensa comentários, participações muito interessantes aí em alguns libertadores. A gente já vinha monitorando o atleta há um tempo, da relação também do nosso treinador Mariano Sosso. E desde o início aí mostrou um desejo muito grande quando a gente começou a estreitar a conversa com ele de vir para o esporte. Foi muito rápido esse fechamento e a gente deseja que dê tudo certo para ele aqui e ele possa contribuir bastante com esse projeto. Lucas, que é um atleta que eu não digo que é da casa, mas que tem um histórico conosco aí já antigo. Eu acho que ele despontou para o futebol brasileiro aqui com essa camisa e a gente tem um orgulho muito grande de trazê-lo de volta. A gente acha que ele tem tudo para nos ajudar demais, como ajudou em 2019. Foi isso? 13. 13. É isso mesmo, 2013. Desculpa o ato falho. E fez aquela dupla com o Marco Aurélio ali, apareceu para o Brasil. E a gente acha que nesse ano ele vai fazer ainda mais uma peça que a gente sentia que estava faltando para a gente e vai nos dar retorno aí, sem dúvida nenhuma. Aproveito para agradecer também a diretoria do Santos, por todo o trabalho, a condução que a gente teve que fazer juntos aí, muitas vezes sem poder abrir demais para vocês na imprensa, para conduzir o assunto da melhor forma possível. O trabalho do presidente Marcelo Teixeira, do executivo Alexandre Galo, nesse processo, principalmente do Alexandre Galo, nessa condução, para que desse tudo certo e que o Lucas pudesse estar aqui conosco hoje e integrar o projeto do esporte para 2024. Tenho certeza, senhores, que vocês serão abraçados pela nossa torcida. Nós vamos fazer um grande trabalho e vamos conquistar o nosso principal objetivo no ano, que é voltar para a Série A, onde o esporte não deveria ter saído. Sejam bem-vindos a Recife. Lucas de volta. E Ortiz, seja bem-vindo ao Brasil. Fazendo uma análise dos últimos meses da sua carreira, até certo ponto a gente vê um excesso de... falta de respeito, vamos dizer assim, com a pessoa, com o profissional. Por mais que a gente permita que o torcedor ou até que colegas da imprensa tenham uma opinião, mas tem um limite para ter o respeito. Mas é uma situação de você vir para o esporte em que não tem como. Eu acho que o torcedor rubro-negro hoje se pergunta qual o incentivo, o que vai movimentar o atleta aqui. É porque tem muito dito isso no sudeste do país e chega aqui normalmente. O torcedor do esporte pode esperar o quê? Como é que você vai encarar, inclusive, esse tipo de cobrança? O Lucas já está satisfeito com a vida, já está com aquela coisa da calmaria de profissão. Enfim, para o torcedor rubro-negro e para a imprensa aqui, o que você tem para dizer em cima dessas críticas? Falta alguma coisa para te incentivar a ser aquele Lucas Lima, Lucas Lima, perdão, que até recentemente o torcedor elogiava e não tinha esse tipo de cobrança? Obrigado, boa sorte. Simbora. Obrigado, boa tarde. É uma honra estar falando com todos vocês. Desde já, já agradeço as palavras, não só hoje, mas principalmente na entrevista, que você falou uma coisa que acho que você leu bem, mas, enfim... Enfim, cara, a motivação é só de estar vestindo esse escudo, já fala por si próprio. Ultimamente, nos últimos anos, tenho jogado, tenho bons números. Talvez não tenha tido o que a galera vê, o que a galera joga, que são gols, gols, mas eu tenho bons números de jogos, de participações. Tem algumas estatísticas que não entram também, que poucas pessoas veem. Mas a minha motivação é estar vestindo esse escudo. Há 11 anos atrás, eu vesti, eu senti o gosto. Foi uma das primeiras sensações minhas. Como um jogador que joga em estádio lotado, que joga, que vence, que é cobrado, que sabe o peso que a torcida tem, que sabe a história do clube. Foi um ano muito feliz, só que não vai entrar isso nas estatísticas desse ano. Sei toda a expectativa do clube, a expectativa da torcida. Então, acho que a palavra-chave é ter a humildade para trabalhar, para mostrar a cada dia o meu valor. Não creio nem para as pessoas que me criticam ou falam mal de mim, mas acho que para mim mesmo, para a minha família. Acho que é isso, a minha carreira, falar por si próprio. Mas é um momento muito feliz mesmo, não só para mim, para a minha família. A gente passou por algumas coisas nesse final de ano e nesse começo de ano, que talvez tenha mudado a nossa maneira de pensar, de agir. Mas eu agradeço. Cada um desde já pelo carinho e respeito que tem por mim. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo. Pedro Maranhão, do NE45. Você faz parte da memória afetiva de grande parte da torcida. Aquele ano de 2013 foi muito especial para muita gente, você com o Marco Aurélio ali naquela Série B. Você retorna para o esporte novamente em uma Série B. Você sente um pouco esse peso, essa responsabilidade de recolocar o time em uma primeira divisão, de fazer parte desse processo como foi lá atrás. Você tem essa vontade de continuar essa história bonita? Você começou há quase 10 anos aqui no clube. Eu tenho a vontade de construir, de dar continuidade nessa história. Se Deus quiser, construir uma história mais bonita. Aquele ano foi um ano muito difícil, mas que terminou feliz. E eu tenho certeza que esse ano vai ser muito difícil também. Mas creio que não só os jogadores, mas o clube e a comissão técnica falam a mesma língua e estão no caminho para fazer uma história muito bonita. Mas a gente tem que ter humildade, saber das dificuldades, que vai ser um ano muito difícil. Mas o projeto é esse. O projeto é para, no final, ser muito feliz. E esse é o meu objetivo. Quero somar, tanto tecnicamente, tanto taticamente, o meu espírito, com a minha experiência, no que for possível, para ajudar o clube a atingir os objetivos desse ano. Lucas, Felipe Luna, do Canal do Luna. Primeiro, seja bem-vindo. Espero que seja uma temporada de muito sucesso para você aqui no esporte. Cara, eu queria que você falasse para a gente qual foi a tua sensação quando chegou para você. Lucas, tem uma proposta aqui para você voltar a jogar no esporte. Eu queria que você falasse um pouco a tua sensação e como foi essa negociação. Porque existia uma conversa, e depois, para a gente, aqui esfriou, depois surgiu o nome novamente, e você é agora jogador do esporte. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Na verdade, faltando uns dois meses para terminar o ano, o meu irmão sofreu um acidente, e meio que questão de vida ou morte, sabe? É uma coisa muito séria, que pouca gente soube, eu abri para pouca gente, para não usar isso como uma desculpa. e, quando o esporte me procurou, foi uma semana importante, porque ele estava se recuperando, mas ele tinha ainda mais uma operação para fazer. Na primeira vez, os meus empresários falaram que, ó, o esporte te quer, e eu já sabia da minha situação no Santos, e eu, particularmente, não poderia dizer não. só que eu queria ter esse tempo com a minha família, depois dessa operação, sabe? Me entende? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu praticamente, não teria como eu dizer não, não só pela minha situação, mas o esporte está me abrindo a porta novamente, e tudo que envolve, o carinho que eu tenho aqui também, eu fui muito feliz aqui, foi o clube que me abriu as portas para, se eu cheguei em uma seleção, se eu cheguei, se eu pude jogar em grandes clubes em São Paulo, tudo passou por aqui. Foi um caminho difícil, para chegar onde eu cheguei, para conquistar o que eu pude conquistar, mas tudo passou por aqui. A escolha que eu, quando eu vim para cá, quando eu escolhi vir para cá, eu fiz a escolha certa, talvez nem sabendo se seria, mas Deus abençoa. Então, foi meio que isso aconteceu. E eu só esperei esse tempo, sabe? Meu irmão operou, e logo que meio que acabou, que o médico falou, ele está bem, eu falei, a minha família já falou, cara, bateu no meu coração, e foi isso. Eu mesmo liguei e falei, eu quero ir e tal, é o desejo do meu coração, está tudo bem aqui em casa, eu vou poder me entregar 100%, está tudo certo. Então, foi mais ou menos. É claro que teve alguns comentários, e eu também não queria rebater, para não dar mais ibope, mais um comentário negativo, mas, particularmente falando, esse foi o meu pensamento e o que aconteceu na minha vida. é outro plano por mim. De nada. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo, sou Sara, repórter da Globo. Boa tarde. Fazendo uma equiparação, só por uma posição dos jogadores, em relação à torcida. No ano passado, o Diego Souza voltou para o Recife, depois de uma passagem que a torcida transformou em ídolo também, a torcida esperava bastante dele, mas, obviamente, que ele já vinha numa conjuntura depois de lesão, enfim, completamente diferente de você. agora você volta também, bem mais experiente. E a torcida, obviamente, que também espera pelo que você já fez aqui. Qual a principal diferença desse Lucas Lima que chega agora? A gente pode ver, na verdade, que você está não só motivado, mas muito alegre, sorridente e tal, que eu tenho certeza que nesse momento, quando você passou com sua família, você, obviamente, não estava preocupado, mas, assim, eu consigo perceber você leve, mais tranquilo. Então, qual a principal diferença desse Lucas Lima que chega agora? E que chega também para disputar a posição, né? Porque a gente viu uma apresentação do Alan Ruiz no último jogo, foi bem, tem ainda o Pedro Vilhena, o Fabrício também ali no meio. Como é que você chega, se você puder falar das duas coisas, a principal diferença, assim, e também essa disputa por posição? Obrigada. Ah, para mim, é um pouco como se fosse tudo novo, sabe? A primeira vez que eu passei aqui, eu era muito novo. Tinha muitas dúvidas na minha carreira, acho, na época, se será que vai dar certo. De um ano, eu fui da última divisão de São Paulo, aí fui para o Indy, aí vim para cá, e foi uma escolha, tipo, para mim, tipo, meio que na época foi o melhor para mim, sabe? Mesmo, como eu falei, mesmo eu sem o saber, e não tem como você conquistar grandes coisas com o clube e você não ter um carinho e uma paixão. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, na primeira vez, o carinho da torcida foi imensa, foi uma coisa que fez total diferença para eu voltar. E a certeza que o clube vai brigar por títulos, que o clube tem um caminho difícil, mas que vai ter um elenco competitivo para brigar. E eu acho que para você conseguir seus objetivos, você tem que ter essa disputa no elenco. A minha carreira sempre foi assim, eu sempre respeitei a decisão do treinador, e agora é comigo, é trabalhar dia a dia, entrar no ritmo da rapaziada aí, que já está bem, que já está mais adaptada com o esquema do treinador. Tenho muito a aprender ainda, a evoluir no jeito que ele gosta de jogar, do jeito que os meus companheiros gostam de jogar. Então, eu estou com muita humildade, muito feliz, mas estou com muita gana de vencer, de trabalhar, e de ser feliz junto com os meus companheiros. Opa, Lucas, seja bem-vindo. Daniel Lealdier. Lucas, você falou muito do que mudou em você também, falou da expectativa e tal, mas o que você notou que mudou aqui no esporte também? É um tempo, uma lacuna muito grande de tempo. Qual foi a impressão que você teve nesse retorno, em termos de estrutura, em termos de realmente de staff, muita gente nova? Conta um pouco as suas primeiras impressões, inclusive da cidade mesmo, como é que você reencontrou o Recife, agora voltando como atleta? A cidade é sensacional, o clube também. naquela época, a base era na ilha, e a gente treinava muito lá. Eu lembro de treinar, acho que foi bem o começo daqui, de vir treinar algumas vezes só, mas deu para ver que o clube conseguiu crescer nesses 11 anos, e fico muito feliz. Dispensa comentários aqui. E é isso. Isso é fruto do trabalho da diretoria, de todo mundo que está em volta, que vai dar o melhor para nós jogadores conseguirem os nossos objetivos, os objetivos do clube. Isso é bom. Espero que o clube cresça ainda mais. Espero que a gente possa conseguir os objetivos para o clube crescer ainda mais para fora. eu sei que não é difícil ter essa estrutura aqui, então eu valorizo muito e fico feliz. Mas isso aqui para mim praticamente é tudo novo, porque eu não sabia, não tinha nem noção, porque eu não cheguei a vir treinar aqui 11 anos atrás, muito tempo, mas fico feliz pela estrutura do clube. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo, sucesso nesse retorno ao esporte. Muito se espera de você, como já foi dito aqui, levantado, eu tenho certeza que você tem essa noção. E o torcedor fica na expectativa, como é que está a condição do Lucas, quando é que, dentro da experiência dele, que já conhece bem o próprio corpo, quando é que tem a expectativa de estar à disposição, quando é que vai estar no bom nível físico, técnico, tático. E há 11 anos atrás, você mesmo falou, era bem mais jovem, tinha tanta incerteza na vida, era muito mais tímido, mas hoje você parece que é uma junção, né, Lucas? A tua experiência com tudo isso que aconteceu na tua vida particular, essa nova oportunidade no esporte, está 100% feliz, pelo menos é que você transparece aqui nessa coletiva de apresentação. Sucesso. Obrigado. Ah, estou muito feliz. Na verdade, eu quero um pouco esquecer tudo o que aconteceu na minha carreira já, de bom ou de ruim, e quero fazer uma nova história esse ano. Creio que é uma grande oportunidade, mas eu estou com muita humildade também. Vinha treinando, mas separado, não no ritmo da rapaziada, do que o professor gosta, não vinha treinando com bola, então acho que isso que era o ruim, era mais físico, mas é, trabalhar, eu tenho falado bastante com o professor e ele tem falado, trabalha, 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 ele já mostrou que gosta de quem trabalha, de quem tem humildade, e é isso que eu quero oferecer para a equipe, minha humildade, minha alegria, minha experiência, é, como eu falei, é, quero jogar, quero fazer gols, quero dar assistência, mas, quero que o clube tenha sucesso, é, não é sobre mim, sobre A ou B, mas sim sobre o clube, se o clube conseguir os seus objetivos, certamente eu vou ser muito feliz, e no final do dia, quando eu dormi, eu tenho que ter essa certeza, que eu fiz de tudo e de melhor, é pelo clube, é, não só para mim, é, claro que isso, é uma coisa, envolve a outra, mas é, é sempre ao clube em primeiro lugar, porque me abriu as portas, e como você falou, estou muito feliz, espero que seja um ano, muito especial. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo novamente, Leonardo Vasconcelos, TV Jornal, cara, queria que você comentasse um pouquinho de Copa do Nordeste, né, que é um assunto que você conhece bem, você nunca havia disputado, logo na tua primeira participação, acabou sendo campeão, em 2022, o enredo a gente já sabe contra quem foi, queria que você falasse dessa particularidade, dessa competição, da tua experiência nela, e de novamente, poder voltar a disputar, uma Copa que tem grandes holofotes, grandes equipes, a tua expectativa com relação a essa competição? Ah, é uma competição muito difícil, é, pude ganhar, é, falando agora, não foi como eu queria, mas foi, é, mas, é, 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 é muita dificuldade, tem que ter muita humildade dentro dessa, dessa competição, é, porque ela me parece rápida, você joga nas primeiras fases, e logo você já está nos jogos decisivos, mas é uma parte, é uma, muito difícil, só time bom, só time de qualidade, é, quem dera chegar na final novamente, né, conquistá-la, é, não sei os planos de Deus, mas, é, ela tem um peso muito grande, é, mas ela é difícil, é, só que creio que esse elenco é qualificado, é, e esse elenco é trabalhador, pelos dias que eu vim aqui, e, ele, ele tem vontade de vencer, é, junto com sua comissão técnica e diretoria, então, acho que temos tudo para fazer um grande ano, é, é, isso passa pela Copa do Nordeste, então, é, espero ser muito feliz nela esse ano. Titi, ou Titi, eu queria até que você me dissesse a pronúncia correta, seja bem-vindo ao Esporte Clube do Recife, meu nome é Alessandro Matias, como eu falei, a gente teve acesso a alguns vídeos da imprensa argentina, com raiva, porque você estava assinando com o Clube do Brasil, mas não é porque era do Brasil, falavam um time da segunda divisão, e não lembravam que é um time que já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um gigante que está numa segunda divisão, isso revoltou um pouquinho alguns torcedores, mas eu não sei se essa raiva era por causa da tua saída do Clube Argentino, naquele momento, da surpresa, queria que você explicasse essa questão da imprensa, da tua saída de lá, e a tua expectativa em cima dessa camisa, desse manto que você está vestindo hoje. Obrigado, seja bem-vindo. Bom, boa tarde. Chicho, Chicho, Chichi. Titi. Chichi. Bom, graças por a bem-vindo. A verdade é que se falou muito de minha chegada a San Lorenzo. é que foi a decisão do Brasil. É que foi a decisão de Mariano, que foi a decisão de Mariano, que foi o técnico de Jorge Andrade. que foi a decisão de Mariano, senti muito interesse por eles. E, bom, a hora de tomar a decisão, acho que foi a decisão de Mariano, que foi a decisão de Mariano, que foi a decisão de Mariano. a Brasil. o que significa este clube para o Brasil. É um clube muito grande por a torcida, por o que é aqui em Brasil. E é claro que eles, por a bronca que tenham, vão falar mal deste clube. Como eu te disse, eu sinto que tomé a melhor decisão de vir aqui, a este grande clube. Eles me recebem da melhor maneira, meu companheiro, meu corpo técnico. São grandes pessoas, um grande equipe. E hoje estou feliz aqui. De nada. Tite, boa tarde. A questão de você trabalhar com o Mariano Sosso aqui no Brasil. Tem o Roberto Rosales também, que é um jogador estrangeiro. Tem o Fabrício Domingues. Facilita para você na questão de adaptação, na questão de entendimento de questões táticas, do dia a dia do clube também, para você que está chegando agora no futebol brasileiro. Bom, a verdade é que sim, é bom. Mas, como eu te digo, eu encontrei com um grande equipe, um grande corpo de trabalho. todos são muito boas pessoas que te facilitam a hora de entrar no campo de jogo e divertir-se. A verdade é que estou muito contento de chegar e de poder fazer grandes coisas com este clube. Tite, primeiramente, boa tarde. Seja bem-vindo ao Esporte. Espero que seja uma temporada de muito sucesso para você também. Eu queria que você falasse um pouco das suas características. Onde é que você se sente mais confortável em jogar? Qual é o seu esquema, o que você acha mais interessante? E falar um pouquinho sobre essa sua convivência agora no Recife. Acho que o clima é diferente, um pouco mais quente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa adaptação também no Brasil. Bom, a parte do jogo, sinto que sou um jogador que pode ocupar diferentes posições. Pode defender, pode atacar, mas sempre digo o mesmo. Vou jogar onde me possa colocar o técnico e onde possa ajudar o equipe, que é o principal. E depois com o... E sobre o Mariano Sosso. E sobre o Brasil, que acabou. Como é que se passa a adaptar... Sim, a verdade é que é um clima hermoso. Recife é uma cidade muito linda. A gente é muito apaixonada pelo futebol. Vendo da Argentina, me tocou jogar em grandes clubes. E a verdade é que a gente te dá a mesma impressão. Como te digo, estou muito contento aqui no Recife. Opa, Titi. Opa, Titi. Opa, Titi. Boa tarde, seja bem-vindo. Fisicamente, como é que você está? Você tem alguma expectativa de ficar à disposição a partir de quando? Como é que você se sente? Em quanto tempo você acha que vai estar em um nível bom físico para poder fazer a sua estreia? Bem... Vendo... Meu último partido foi em noviembre. Depois, em diciembre estive treinando solo. Con um profe. E, bom... Agora me llevo tocar ao clube. Treinando também na parte física. E há uns dias já com o grupo. Cuesta um pouco agarrar o ritmo. Porque não é o mesmo treinar solo que com o grupo. Mas já nos colocamos a punto para poder entrar no campo de jogo. Ortiz. Boa tarde. Bem-vindo. Sucesso com a camisa do esporte. Duas perguntas. A primeira... Você veio ao Brasil com a família? Ainda está só? Como é que vai ser? Qual a importância da família para a sua adaptação ao Brasil? E teve alguma questão específica, motivo de ter escolhido o número 59 da camisa? Obrigado. Está bem. Bom... Agora me encuentro solo. A família vai vir. Les comenté o que é a cidade, o que é o clube. Estão muito contentos. Esperando poder chegar à cidade. Depois, com o número. É um número que me tocou usar poucas vezes, mas me deu sorte. Espero que tenha um grande ano com este número. Oi? Posso ir? Vamos lá, Titi. Boa tarde. Seja bem-vindo. Mais uma vez, assim como perguntei para o Lucas em relação à disputa de posição. É bem verdade que você chegou há pouco tempo, ainda está nesse processo de adaptação, mas o Mariano Sosso também ainda está montando um time ideal. Como é que você se vê nessa disputa de posição ali no ataque do esporte? Quais são as suas principais características? Ainda corroborando a pergunta do colega. Corroborando foi fogo, né? Desculpa. Ainda afirmando a pergunta dele. O que você acha que pode mais ajudar nesse setor específico do esporte no ataque? Obrigada. O primeiro que eu não entendi foi que a disputa é... Isso, a disputa no ataque. O esporte ainda está formando um time ideal. Então, como você chega para ajudar e o quanto você pode contribuir nessa disputa no ataque? Ok? Ok. Não, como o disse o companheiro. Me tocou jogar em muitas posições. O Mariano também foi enfrentado muito como técnico e me conhece. Me tocou... Me tocou... Me tocou sufrir. Assim que... Depois... Há muita competência no plantel. Há grandes jogadores. Isso vai ser difícil. E isso está bom porque vamos chegar todos a um grande nível. E poder ajudar o equipo, que é o principal. Ok. Titi, boa tarde. Seja bem-vindo também. Para encerrar a coletiva no clima um pouco mais leve, né? Eu sei que você está ainda aprendendo um pouco mais português. Queria que você falasse sobre essa expectativa. Não sei se você sabe, mas estamos pré-carnaval. Aqui você chegou na Terra, que é o maior carnaval não só do Brasil, do planeta, do universo. Sim, a gente tem mania de grandeza. Queria que você falasse se você conhece alguma coisa de carnaval. E, principalmente, a gente está lidando aqui com atletas de outras nacionalidades. Argentinos, enfim. Queria que você comentasse também do teu gosto musical. Se você já ouviu falar em frevo. É uma dança típica daqui. E o que você costuma escutar. Bachata, tango, enfim. Reggaeton, cúmbia. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Que tal? Eh... Si, agora os companheiros me estão comentando que o carnaval é uma loucura. Pero, bueno, lindo porque cada um o disfruta de sua maneira. Vão ser os primeiros dias que vai tocar viver na cidade do carnaval. Tem que estar tranquilo. E, depois, a música... Eu também, por parte, eu já sou muito zamba. Eu gosto muito funk. E, depois também, da Argentina, eu também ouço muita cúmbia. Cúmbia vila. 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 Obrigado.